E as pessoas acham, elas acham que no Grêmio, que no Inter, que no Corinthians, que no Atlético Mineiro, que no Palmeiras, tá na cabeça de uma pessoa contratar jogadores. Precisa de um pouquinho de processo. O Hendrick, ele chega no Palmeiras, ele é captado em Brasília com 11 anos. E ele chega pra jogar na Sub-11 do Palmeiras. E ainda com 11 anos, a gente coloca ele na Sub-13. Eu paro na frente dele, sacudo a cabeça assim, o Tchek, nós temos que ir embora, cara. Eu acho que ele não ouviu nada que eu falei, nada. Mas ele levantou a cabeça e me falou assim, Cícero, você ainda vai ser campeão brasileiro, eu não vou ser mais. E começou a chorar, e eu me emociono toda vez. Tu já descobriu porque nós perdemos em 2008? Eu acho que no mês de setembro, quando a gente perdeu o William Agrão, se o time que eu te citei já tinha cinco jovens da base, dois captados no mercado de uma forma, com valores muito abaixo, a gente não tinha um estofo muito grande. Ou se você chegasse agora, no fim de 2023, e dissesse, Presidente, vamos implantar o primeiro centro de dados do futebol brasileiro? Vamos nós mesmos gerar os nossos dados, em vez de comprar ferramentas externas? E se o seu presidente te dissesse, vamos, você seria feliz lá? Você precisaria vislumbrar alguma outra coisa fora? Porque é lá, é lá nesse clube verde, branco, lá de São Paulo, que a gente tem a liberdade para cada ano estar incutindo mais ferramentas e mais elementos em busca do futebol total, do futebol de conceitos. Fala, rapaziada, beleza? Estamos começando mais um assado para esse conteúdo que vocês sabem, toda segunda e também nas quintas-feiras, de vez em quando, né? A gente está aqui fazendo carne e trocando ideia. E hoje a gente está em um outro cenário, né? Você sabe, a gente está fazendo essa mini temporada aqui no litoral gaúcho, porque tem algumas personalidades muito interessantes do futebol, passando o verão no litoral do Rio Grande do Sul. E a gente hoje está recebendo um rapazito do Sul que está fazendo um sucesso gigantesco no Palmeiras. Então antes da gente apresentar o Cícero Souza, para a gente poder trocar uma ideia, lembrar dos tempos do Grêmio, que também tem tempos de Grêmio, tem coisa legal por aí. Faz o seguinte, te inscreve no canal, a gente bateu mais de 400 mil inscritos neste ano de 2023, esse ano que passou. A gente quer para este ano, 500. Fazer que nem o Palmeiras, tá? Bater todos os recordes. Pensamento grande, né? Pensamento grande, tá? Então vamos lá, então te inscreve agora, tá? Recém começou, aproveita e já te inscreve no canal. E durante o conteúdo, claro, deixe seu comentário e o seu like, tá bom? Tá bonito o nosso estúdio aqui no Sul, não tá? Ficou legal, né? Valeu a galera da Pro Hub que montou aqui toda a estrutura para a gente. E agora a gente vai fazer a nossa vinheta do assado. E voltamos com o Cícero Souza, gerente executivo do atual campeão brasileiro. Beleza? Então vamos embora. Agora sim a gente está de volta em definitivo, diretamente do litoral gaúcho para esta mini temporada de assados aqui no litoral pertinho do mar. A gente está pertinho do mar e é muito bom fazer um assado. Uma conversa boa. Mandar um abraço para todo mundo que está vendo a gente. Inscreve no canal, deixe o seu like, o seu comentário. Que hoje a resenha vai ser de campeão. Resenha de campeão. E eu dou as boas-vindas para Cícero Souza. O Homem é uma Múmia. Quantos títulos nacionais tu tem nos últimos oito anos? E aí, Duda? Que prazer, né? Eu acho que você fez muita manchete nessa abertura aí, né? Mas fico bem envaidecido. Eu me lembro na época de Grêmio, que eu fazia academia. Na época que eu fazia mais academia. E eu fazia a minha esteira lá dentro do próprio vestiário. E aí eu ouvia bastante pretinho básico. E eu ouvia o trote do Duda. Um gênero, um balado, um ar. Então, isso vem uma memória muito gostosa. Então, é um grande prazer estar aqui com você. E eu sempre me proponho a fazer uma discussão de futebol com outro viés, com outra pegada. Uma linguagem mais jovem. E eu acho que vai ser uma oportunidade ímpara aqui. Então, eu te agradeço o convite. Títulos nacionais. Puxa, deixa eu puxar assim. Dá pra botar os internacionais juntos? Bota, bota. Tem uma recopa. Vamos dar um carteiraço aqui no convidado. Tem uma recopa sul-americana, duas libertadores. Eu tenho 11 disputas de libertadores. São 7 semifinais, 3 finais e 2 títulos. Puta. Uma Florida Cup. Uma Supercopa do Brasil. 4 títulos brasileiros. Duas Copas do Brasil. Três campeonatos paulistas. Três campeonatos gaúchos. Um campeonato catarinense. Um campeonato baiano. E aí nós temos também aí duas copinhas. Alguns brasileiros pelo Grêmio, sub-20. Pelo Palmeiras, sub-20. Copa do Brasil, sub-20. Brasileiro, 17. Eu acho que é importante pro profissional agregar sua carreira conquistas, né, Duda? Senão ele não consegue permear muito tempo. Cara, é impressionante. O Cícero, quando tu começou lá de Itacoariê, bem pequenininho lá, tu imaginou que tu fosse chegar num nível, num time, num momento em que o Palmeiras atravessa. A gente tá hoje no início de 24, né? O Palmeiras recém ganhou mais um campeonato brasileiro. Nessa série que, se eu não me engano, acho que é o time mais histórico, assim, com todo respeito. Era Filipão, academia lá, de Ademir Daguia, etc. Mas, assim, o que vocês, e eu tenho que te incluir nisso, o que vocês estão fazendo é histórico, né? É, já são muitos anos seguidos, né? E desde 2015, onde o Palmeiras conquista a Copa do Brasil, praticamente todo ano ele vem tendo conquistas. E agora, esse passado mais recente, né? Nos últimos quatro anos, em três deles, a gente teve três conquistas. São números muito expressivos mesmo. Como você bem disse, eu sou de Itacoariê. Com seis anos, eu ganhei o futebol de botão do meu avô, e ali veio a paixão pelo futebol. O meu pai trabalhou alguns anos em Novo Hamburgo, na Rádio Progresso, que, se eu não me engano, hoje se chama BC. Rádio BC é famosa. Junto com ele, eu cobria. E aí, Duda, eu estou te falando de uma época que eu tinha de nove a treze anos. Eu ajudava a cobrir todos os jogos do Novo Hamburgo e do Emoré. Você imagina um piazito com nove anos, você chegar lá no Cristo Rei, no Santa Rosa, e ajudar a puxar o cabo do microfone. Agora é tudo sem fio, né, Duda? Mas eu peguei a época do carretel, e aí era eu, com nove, dez, onze anos. Eu era dessa época aí também. Eu puxava cabo. Pô, e o Campeonato Gaúcho pegava o inverno, na hora de recolher aquilo era uma da manhã, estava pesado. Mas valia a pena, ganhava um refri, ganhava um pastel, então estava tudo certo. Mas desde muito cedo o futebol entrou na minha vida. E quando a gente retorna à Taquari, aos quinze anos, eu começo na escola de futebol Pinheiros Dutra. Eu devo toda a minha formação à escola Pinheiros Dutra e ao professor Dutra. Lá eu marquei campo, coloquei rede no gol, vendi meio galeto para pagar a arbitragem, fiz rifa para pagar o ônibus, terminei com a mão com o calcário para poder adubar o gramado, virei madrugada irrigando os gramados quando a gente estava fazendo eles nascerem. E lá eu me virei em tudo, né? Auxiliar técnico, treinador de goleiro, preparador físico, treinador, coordenador técnico e coordenador geral. Então eu devo a minha formação ao Pinheiros. E sim, cara, eu sempre me imaginei com um pensamento maior, eu sempre me imaginei em algo fora da caixa. E eu acho que é justamente por isso que quando as oportunidades apareceram, eu sempre me considerei preparado para elas. Mas eu sei que eu tenho que aprender muito mais e que eu tenho que estar na expectativa do novo. Para que não aconteça o que muitas vezes acontece com os profissionais, que é acomodação, ou com um bom resultado, ou com uma boa posição profissional. Então eu me considero preparado, eu acho que eu tenho que me preparar ainda mais e se Deus quiser, por mais. Eu ia te perguntar, falando tudo isso, e é impressionante, né? Eu coloquei muito, porque a mim me chama muito a atenção, quem está dentro do futebol trabalha no futebol sabe que é muito difícil ganhar. É muito difícil ganhar. E o Palmeiras vem ganhando há muito tempo. A pergunta é muito simples para nós começar o papo assim. Como é que não se acomoda, velho? Por que é difícil, velho? Por que o Cícero não se acomoda? Por que o Palmeiras não se acomoda? Por que o Abel não se acomoda? Porque dá para ver que os caras não se acomodam. O que aconteceu? Cara, como é que vocês não são satisfeitos, cara? Eu acho que é a junção do modelo de gestão com o perfil dos profissionais. Modelo de gestão, você estabelecer objetivos. O departamento de futebol do Palmeiras tem quatro grandes objetivos. Técnicos, que são as conquistas. Financeiro, que é a organização estrutural para você tocar um CT, as suas logísticas, o seu elenco. Formação, o Palmeiras se propõe a ser um clube formador. E imagem, vender a imagem de um clube moderno. Vender a imagem de um clube vencedor. Então esses quatro objetivos, em qualquer sala, em qualquer departamento do nosso CT, estão lá estampados na parede diariamente. Para que mais que você ganhe, você saiba que aquilo ali é o grande objetivo daquele clube. E por perfil profissional, te diria assim, quando a gente ganha a Copa do Brasil em 2015, muitas pessoas me perguntaram, ah, vazou lá o Ricardo Oliveira fazendo uma carinha, vazou uma camisa do Santos já como campeão, isso aí motiva mais, né? Não motiva nada mais. Nada mais. Sabe por quê? Porque quando acabar a Copa do Brasil, quando acabar o brasileiro, só um é campeão. E eu quero ser o campeão. Só um vai ganhar a medalha de ouro e ela tem que ser minha. Só um vai levantar o troféu. Tem que ser nosso. Só um vai ter o pôster. Tem que ser o meu time. Se ninguém fizer carinha, se ninguém vazar camisa, eu não vou estar motivado. A motivação, ela está intrínseca. Ela está dentro da gente. Então esse é o nosso perfil. É o perfil do Everton, do Gustavo Gomes, do Abel, do Rony, do Zé Rafael. Esse perfil competitivo, ele também é observado na hora da captação dos profissionais. E hoje a gente é liderado por uma presidente que tem o mesmo perfil. Perfil faminto, perfil sedento de vitórias. E eu acho que isso é o que nos conduz aí alguns anos no patamar bem alto, graças a Deus. Mas assim, é difícil identificar isso sem conhecer o atleta. Ou seja, o Cícero faz parte de um processo. Existe o executivo, que é o Anderson Barros. Perdão. Tu é o gerente executivo. Está dentro do processo. Como é que se identifica um perfil desse? Recentemente o Palmeiras contratou um jogador, por exemplo, o Bruno Rodrigues. Há nele este perfil? E como vocês identificaram nele esse perfil, por exemplo? Esse que a gente está falando agora aqui. Vamos lá. Por que que os grandes clubes precisam de um diretor executivo e de um gerente de futebol? O diretor executivo valida a nível estatutário, presidencial, as grandes metas, os grandes objetivos, como eu falei, e se relaciona com o externo. Se relaciona com a imprensa, se relaciona com a FIFA, se relaciona com a CBF, com a Federação Paulista, com a Comebol, com a imprensa, com o mercado de agentes. E o gerente cuida do dia a dia do CT. Se relaciona com a comissão técnica, com os atletas, com a logística, com o registro, com a análise de mercado, com a análise de desempenho, com a ciência de dados. Ele é o cara que cria os processos do futebol relacionados ao marketing, relacionados à comunicação, relacionados ao jurídico. E hoje, um grande clube não consegue caminhar só com um gestor, porque ele não vai conseguir atender o externo e o interno. Falando da identificação do perfil, é óbvio que é muito mais fácil, a partir do momento que o jogador está lá, você ter mais convicções e mais certeza desse perfil. E é por isso que a gente consegue manter os nossos jogadores por tanto tempo. Neste instante que eu estou conversando aqui contigo, nós temos nove jogadores com mais de 200 partidas no Palmeiras. É porque a gente detecta que jogadores como o Luan, como o Marcos Rocha, como o Mike, além dos que eu já citei antes, eles dão essa sustentação de competitividade. Agora, é muito fácil olhar hoje e dizer assim, pô, realmente, o Piqueires é um jogador extremamente competitivo. Pô, o Vanderlaan realmente é um jogador extremamente competitivo. Como você citou aqui o Bruno, nós entendemos que, aliado ao espírito competitivo, existe uma característica de jogo que nos atenda. A característica tem que atender dois viés. Primeiro, futebol total. O jogador tem que estar inserido na ação ofensiva e defensiva, ou ele não serve ao nosso clube. E dois, ele tem que ser um jogador de conceitos modernos. O brasileiro caminhou muito tempo acreditando na individualidade, e isso nos sustentou competitivamente muito tempo. Mas depois que o Brasil é tricampeão em 70, Duda, e o mundo volta os olhos ao Brasil, ele percebe que éramos competitivos por sermos melhores tecnicamente, por dominarmos melhor, passarmos melhor, conduzirmos melhor. E ele entendeu que ele precisaria de algumas gerações para desenvolver a sua técnica. Afinal, o brasileiro nascia com uma bola. Era considerado a pátria de chuteiras, o país do futebol. Os jovens dos 6 aos 12 anos, na década de 70, jogavam diariamente, 3, 4 horas, com o mais velho, com o mais novo, de pé descalço, de que chute, na chuva, na grama. E isso trazia a resolução dos problemas do jogo e o desenvolvimento da sua técnica. O europeu, percebendo que gastaria algumas gerações para ser técnico, criou outra escola, a escola de organização coletiva, a tática. Criou outra escola, a da valência física, para tirar o espaço da nossa técnica. E me parece que o brasileiro acredita ainda só nessa questão individual. A gente individualiza um esporte que é coletivo. E no perfil do Palmeiras, a gente quer jogadores de conceitos coletivos, que acreditem na amplitude, na profundidade, na compactação, nas transições. Então, não só o Bruno, mas como todos os jogadores e todo mundo que trabalha lá, o Cebola, o Rogerião, o Abel, o João Paulo, o coordenador da base, possuem esse perfil de acreditar, tanto no futebol total, quanto nos aspectos e nos conceitos coletivos. A identificação desse perfil, que é o que a gente está falando, ela parte... O Palmeiras, pelo jeito, há processos muito definidos, né? Não deve ser um cara... Cara, aquele cara do Cruzeiro lá, aquele cara é bom lá, hein, de trazer. Não acredito que não seja assim. Não. O processo da análise de mercado, ele funciona da seguinte forma no Palmeiras. Temos full time em sala, dois analistas de mercado. Se passa a eles esse conceito macro, do futebol total, e dos conceitos modernos. Então, que a identificação vai ocorrer em cima desses dois quesitos. A eles são entregues 17 observadores. Quem são esses 17 observadores? São funcionários do clube. São os olheiros do clube, os auxiliares técnicos do clube, os treinadores da base. Toda vez que chega uma comissão técnica, existe uma nova reunião de alinhamento da característica por posição. Então, o Abel escolheu um dos seus auxiliares, que junto com o André e Cebola, participam da formatação, da caracterização da posição. Então, vamos lá, um lateral. O que o lateral precisa na fase defensiva? Compor bem a linha de quatro, não esgaçar muito o lateral em relação ao zagueiro, induzir o adversário a jogar para fora e não para dentro, e no terço final ofensivo. Então, é feito um planejamento de características por posição. A partir disso, cada semana, os dois analistas de mercado distribuem dois jogos para cada um dos 17 observadores. Então, temos 34 jogos analisados naquela semana com o nosso viés. Na sexta-feira, o auxiliar técnico do Abel, que se chama Carlos Martinho, se senta com os dois analistas de mercado, eles abrem os 34 relatórios, e a partir dali a gente monta o que a gente chama de lista larga. A gente escolhe os principais jogadores que mais se destacam nas nossas características. E toda a última sexta-feira do mês, o próprio Abel, com o executivo Anderson Barros, com o Andrei Cebola, com o Carlos Martinho, e os dois analistas de mercado, eles enxugam a lista para três nomes, que chamamos de time sombra. A partir daí, tanto o executivo Anderson, quanto os dois analistas de mercado, começam um processo de decupar a operação. Quem é o agente, tempo de contrato, valor de multa, lesões na carreira, histórico de rede social, entender o que é a prioridade desse jogador, o que é o foco desse jogador, entender quem está ao redor dele, atrapalha ou ajuda a sua carreira. Veja que o processo é complexo, e as pessoas acham, elas acham que no Grêmio, que no Inter, que no Corinthians, que no Atlético Mineiro, que no Palmeiras, está na cabeça de uma pessoa contratar jogadores. Precisa de um pouquinho de processo. E ainda assim, tem alguns momentos que ele vai ser falho, porque o futebol permite isso. Mas quando você tem muito processo e muita clara evidência, você vai trazer personagens que, pelo menos, têm a característica do teu jogo. Nós temos alguns jogadores que, talvez a performance a gente queria que fosse ainda maior, mas ainda assim, eles têm 55 jogos, eles têm 60 jogos, e isso é pela característica de jogo e pelo perfil que é detectado. Mas você tem noção que não é todo clube que tem esse processo? Tenho noção. Infelizmente, a gente carrega muita militância estatutária no Brasil, a gente carrega muitos regimes de trocas de presidente constantes, e isso não permite aos clubes estabelecerem os seus processos, e na primeira falha existe um outro processo, e na primeira falha um outro processo. Na realidade, nunca tem o processo. Mas você sabe que uma coisa que o Palmeiras, que me chama a atenção, e pode ser que chame das pessoas também a atenção, é a maneira assertiva de se dar o fim do ciclo. Há jogadores que terminam o ciclo. A gente viu em vários times, às vezes, eu vou dizer no próprio Grêmio, o time que eu torço, às vezes, o time de 17 tinha um que o outro jogador que, de repente, já teria que ter terminado o seu ciclo em algum momento, e se segue com o jogador. Palmeiras, por exemplo, cara, eu vi uma coisa muito clara, o Felipe Melo, por exemplo, no Palmeiras, me parece que terminou o ciclo dentro do clube. Mas, pô, vai lá e depois no Fluminense, ainda é campeão do Libertadores, né? Então, tipo, será que tinha acabado o ciclo mesmo ali? Pode ter acabado não como jogador, mas um ciclo interno e tal? Como vocês conseguem serem frios o suficiente? A pergunta é muito mais emocional do que com razão. Porque acho que, às vezes, há razão para vários times. Mas como se ser frio para poder aplicar a dispensa, a transição? Como é que Palmeiras faz esse trabalho? É um ciclo que tem início, meio e fim, né? E tão difícil de detectar, talvez, o término, também é de detectar o início. Eu me lembro do Abel falando que o Henrique precisava ir na Disneyland um ano e muita gente não entendendo o que ele queria dizer. E depois todo mundo dando razão para que, olhando o passo a passo do Henrique, de ser lançado na equipe, de entender que ele tinha que oscilar, de virar titular e chegar à seleção brasileira, pô, com dois títulos brasileiros já, ele tem 17 anos e tem dois títulos brasileiros. Pô, então quando o cara falou isso da Disneylândia lá atrás, ele sabia, o clube sabia, o momento certo de iniciar o ciclo. E os inícios e os finais de ciclos, eu acho que se você olhar ele só pela individualidade, eu falei isso antes, a gente normalmente individualiza um esporte que é coletivo. Você tende a errar. Se você olhar o macro, se você olhar a floresta inteira, você tende a acertar. Porque não é porque uma árvore esteja boa que a floresta vai estar boa. E também não é porque uma árvore estiver ruim que a floresta vai estar ruim. Agora, a participação dela nesse ecossistema, naquele período e no período futuro, é uma avaliação interna que você tem que fazer. E que você não deve externar muito os seus porquês, não. Porque quem no futebol não fica no time, não é aproveitado, não é titular, tende a buscar muitas respostas. E muitas vezes elas são mais simples. A do Palmeiras é essa. É a busca da coletividade. Nós queremos que o indivíduo que esteja lá tenha a condição de dar o máximo rendimento possível para aquela coletividade. E nas renovações, você falou do Felipe Mello, é que acabou o contrato do Felipe Mello. Ele é um... Mas poderia ter sido renovado, né? Mas havia a possibilidade de novos ciclos se iniciarem. E dentro do ecossistema apareceram os meninos que deram sequência. E ele nos entregou demais. O próprio Murilo estava... Mas o Felipe... Repara, a gente começou aqui a falar do caráter competitivo. Não é escancarado isso, né? Muito, muito. O que esse cara deixou germinado é incrível. E tecnicamente é um cara que faz ação ofensiva e defensiva? Faz. Pronto. A partir do momento que termina um contrato e você tem os meninos chegando e ocupando esse espaço, a vida seguiu. Ele é tão competitivo que ele consegue continuar ganhando os seus títulos e graças a Deus a gente consegue ganhar os nossos. Mas a gente não pode se apegar a A, B, C ou D. A gente tem que sempre entender o ecossistema. Não, eu usei o Felipe... Cara, é até um exemplo positivo, né? Porque pós-Palmeiras ele... Eu poderia, por exemplo, dizer um cara que não tem o mesmo... O William Bigode, ele termina o seu ciclo no Palmeiras e não teve sucesso posterior, né? Enfim, teve os problemas dele lá pessoal, do negócio lá, mas beleza. Mas é muito essa... Isso me chama atenção. O Palmeiras sabe a hora de encerrar um ciclo. Eu acho que o praz foi o cara que... E de iniciar também. Não, perfeito. Eu acho que o início também. Eu lembro que até a comentarista, a Ana Thaís Mato, disse que ele tinha que voltar para o Sub-20, né? O Hendrick. Mas olha só. O Hendrick, ele chega no Palmeiras, ele é captado em Brasília com 11 anos. E ele chega para jogar na Sub-11 do Palmeiras. E ainda com 11 anos, a gente coloca ele na Sub-13. Quando o Hendrick tem 12 anos, ele joga na Sub-14 do Palmeiras. Quando ele tem 13, joga na Sub-15. Quando o Hendrick faz 14, ele vai à equipe juvenil Sub-17. O Hendrick com 15 é campeão da Copinha Sub-20. Com 16, faz a transição ao time profissional. Existe algum lugar com profissionais mais capacitados para dizer o momento da transição? Se alguém que fez todo o acompanhamento físico, emocional, psicológico, tático. O Hendrick é um jogador que faz ação ofensiva e defensiva? Ele entende dos conceitos de profundidade e amplitude? Ele joga em mais de uma posição? Então, a gente respeita os comentaristas. Mas se a gente parar para ouvir quem não está lá dentro, está tudo errado. Nós estamos lá acompanhando passo a passo. Eu sei quem é o seu Douglas. É o pai do Hendrick. Eu sei o que ele pensa, o que ele fez até hoje para proteger a vida de atleta e até em geral do seu filho. Eu tenho essa relação com ele. O Palmeiras tem essa relação com ele. Então, com todo o respeito aos comentaristas, que muitas vezes acham outras coisas, tem todo o direito de achar. Mas se nós pararmos para ouvir o externo, nós sendo sabedores do porquê estamos fazendo cada passo, me parece que tem muito mais lógica. E com o Hendrick, graças a Deus, deu muito certo. E tem dado com a maioria, né? Não, tem dado com vários. Esse eu não tenho nenhuma dúvida. O Hendrick, o Cícero... Quando é que o Cícero, pessoa física, viu o Hendrick e disse, porra, eu estou no futebol há um tempão. Esse guri é diferente. Em 2015, a gente consolidou o case de futebol do Palmeiras. E na categoria de base, a gente dividiu ele em quatro áreas processuais. Técnicas, administrativas, transição e captação. E na parte administrativa, nós julgamos que se nós captássemos jogadores mais jovens, nós ganharíamos por dois lados. Mais tempo na formação, principalmente imputando essas ideias de futebol total e conceitos modernos. Na formação do homem, pois a gente poderia dar bom exemplo para ele durante muito tempo. quanto... E aí que a gente vai chegar no viés comercial. Na participação econômica. Quanto mais cedo eu capto um jogador, mais eu tenho de participação econômica dele. Então, ainda em 2015, o nosso coordenador de base, João Paulo Sampaio, entra na nossa sala. Na época, o gestor era o Alexandre Matos, eu como gerente. E nos traz esse conceito de alguns jogadores mapeados pelo Brasil para se trazer ainda com 11 anos. Com 11 anos. O fato é que o Ministério Público não autoriza o alojamento de jogadores menores de 14 anos. E o que você precisa fazer? Trazer toda a família. Precisa dar moradia, estabelecer emprego. E é validado um processo para o Hendrick através do coordenador da base, João Paulo Sampaio, que até hoje é o mesmo coordenador. Então, naquele momento... Esse é o que veio do Vitória? Sim, sim. O João fez um trabalho muito assertivo com jogadores como o Hulk, Davi Luiz, Gabriel Paulista, né? No Vitória. E a nomenclatura do Palmeiras, graças a Deus, se estende também. Então, em 16, 17, a gente conhece bem o Hendrick. A gente tem o hábito, né? De dividir lá no departamento de futebol as principais imagens das categorias de base, divulgar pelas paredes os resultados. E o nome Hendrick aparecia sempre como nos artilheiros. Até que com 15 anos ele se estabelece no sub-20 e eu acho que a partir daí todo mundo começa a conhecer mais. Mas então, a maneira como a gente conheceu ele e percebeu o talento dele foi bem prematura. Ele tem... Eu não sei te responder o dia exato que você me pergunta. Sim. Mas ele tem o prisma técnico e o prisma físico. É muito difícil encontrar essas duas características tão em alto nível no mesmo jogador. E ele as possui. Acho que tem um futuro brilhante. Não é à toa que o Real Madrid está pagando o que está pagando. Não é à toa que com 17 anos ele tem dois títulos brasileiros profissionais. Todas as outras categorias ele já ganhou o Brasileiro, Copa do Brasil. E não é à toa que com essa tenra idade ele também já foi convocado para a Seleção Brasileira. E fala três línguas. Porque já... Foi ao Real Madrid nas férias e aquele vídeo viralizou o mundo ele no vestiário e tal. E quando ele dá um oi para o Bellingham ele fala e aí Estrela. Tipo... Ele já está em nome dentro do Real Madrid, né? Tu... A gente... Depois a gente vai falar as coisas de Grêmio mas eu adoro falar de futebol porque o Palmeiras é um case muito bom de se falar porque é um case que deu certo. É tão bom de falar de coisas boas. O Gabriel Jesus também sai do Palmeiras com o mesmo... Acho que com menor explosão mas acho que com potencial muito parecido. Ninguém vai a duas Copas do Mundo joga a Primeira Liga há tanto tempo. Quando surge o Hendrik a comparação deve ter sido internamente imediata entre os dois ou não? Não. Até não tem muito essa pauta porque você comparar os jogadores em si já é muito difícil porque o futebol tem muitas características, né? É muito abrangente. Agora quando os dois vão à seleção quando os dois têm conquistas quando os dois são vendidos de uma forma bem prematura é normal que o externo venha e traga algumas comparações. Eu te diria assim quando se chega no Palmeiras com esse case em 2015 o Gabriel Jesus já estava lá. E ele foi captado com uma idade um pouco maior. Então talvez se esse processo atemporalmente fosse um pouquinho depois conseguiria se colocar ainda mais trabalho no Gabriel Jesus. Mas falar o que do Gabriel, né? O Gabriel ele é campeão da Copa do Brasil em 15 ele é campeão brasileiro em 16 o Gabriel Jesus é um cara que sistematicamente joga a Copa de 18 de 22 e representa a formação do Palmeiras na seleção brasileira agora já chegam outros jogadores também então a gente é muito agradecido porque talvez ele tenha sido a menina dos olhos que fez o mundo perceber que o Palmeiras se tornaria um clube formador fato que até então não existia não existia essa característica dentro do Palmeiras e o Gabriel Jesus traz esse holofote mas a gente não procura comparar os jogadores com o Gabriel Jesus e queira Deus que muitos consigam ter essa trajetória dele, né? Você recebeu uma ligação do Pepe Guardiola quer vir pro City? Tomara que outros consigam receber ligações parecidas não, não é muito foda é porque o Gabriel recebe muitas críticas do externo né? e certamente o interno vê ele de outra forma né? e como tu disse tem que respeitar tipo assim o torcedor as pessoas e eu sou um torcedor óbvio que as vezes eu fiquei chateado um que outro jogo da seleção mas é óbvio que o Gabriel é um jogador extraordinário porque ninguém tem como tu dissesse né? elogios do Guardiola porque é ruim não tem como ô Duda a gente cornetia muito a seleção achando que o jogador não quer mais nada com nada que o jogador é só baladeiro que o jogador só quer fazer postagem cara quando a gente perdeu a nossa essência da rua que é o campinho e os nossos meninos pararam de jogar futebol diariamente me dá a quantidade de meninos aí de 6 a 12 anos que jogam diariamente hoje será que bate 30%? acho que não é diminuir então meu amigo se você não está lá praticando a bola quicando e você tendo que resolver esse problema de como dominar ela se você não tem a quem driblar se você só joga videogame você não vai atingir a sua plenitude não vai você vai se tornar um jogador profissional porque você vai pagar o preço você vai deixar sua família você vai morar embaixo do marquibancada vai comer em bandejão coisa que muita gente não quer pagar o preço você vai pagar o preço vai virar um jogador profissional mas não com a mesma essência de formação que a gente tinha e aí eu vejo a nossa torcida e eu vejo a nossa imprensa ela fazer uma crítica à seleção brasileira sem entender que nós enquanto sociedades ajudamos nessa formação e ou a gente rebusca o estímulo da prática do futebol aos jovens de 6 a 12 anos por que você fala 6 a 12 anos? porque cientificamente comprovado é o momento da tua plenitude de desenvolvimento se você nunca jogou futebol vai começar a jogar com 15 anos tá ok você pode jogar mas não vai ser um jogo pleno não vai ser um jogo de altíssima qualidade porque você não acostumou o seu corpo e o seu raciocínio a resolver os problemas do jogo a partir dali vai ter muito gap então esses são os jogadores que a gente tem hoje nos representando a gente é muito crítico mas vamos aos números o Cacá foi eleito o melhor do mundo em 2008 e de lá pra cá nós já tivemos 15 edições do melhor do mundo o Neymar foi duas vezes terceiro e mais ninguém e a gente ainda critica as vezes né o Neymar então se a gente não rebuscar um pouco da nossa essência de rua e estimular os nossos jovens e as nossas crianças a praticarem mais futebol 3, 4, 5 horas por dia se quem joga futebol hoje nessa idade joga sempre num sintético na mesma idade com o mesmo tipo de pisante uma, duas vezes por semana uma hora de treino com alguém apitando as próximas seleções brasileiras elas também vão enfrentar muita dificuldade a gente ainda vai ser competitivo porque somos um país de 200 milhões habitantes com uma cultura que gosta de futebol mas o europeu que veio e buscou a nossa rua e desenvolveu isso em forma de metodologia o inglês que só jogava bola aérea hoje propõe jogo o italiano que era defensivo hoje propõe jogo o alemão que era extremamente físico e criou essa escola lá na década de 70 como a gente falou antes hoje propõe jogo e a Croácia e a Bélgica e Portugal e a França ou a gente percebe que precisa resgatar a essência da formação ou a gente vai continuar sim criticando quem estiver na seleção brasileira porque eles sim são produtos do nosso meio porque eu te ouvindo eu fiquei pensando e aí tu acabou até respondendo porque cara na Europa também não tem campinho eu não consigo um campinho na Bélgica assim não existe campinho na Croácia não vai ter campinho aí é metodologia de trabalho com base é um trabalho de formação em quase todos os países europeus das federações locais com os governos locais e você tem muito a prática do futebol 7 do futebol 8 sub 7 sub 8 sub 9 com campos menores para que o jogador pegar mais a bola e seja recriado um cenário mais possível mais viável a ele aqui não aqui a gente quer que aconteça sim porque sempre foi assim o brasileiro é assim nós somos um país que não teve desenvolvimento e a valorização da educação e quem não valoriza a educação não valoriza o conhecimento e os porquês então a gente foi em 1970 tricampeão mundial e a gente não sabia porquê o europeu olhou descobriu o porquê porque é mais técnico ele descobriu o segundo porquê ele é mais técnico porque ele joga mais ele é mais técnico porque ele joga mais porque ele pratica mais e nós até hoje a gente não se preocupou com isso então o europeu conseguiu desenvolver valências técnicas hoje ele é técnico valências táticas até porque a sociedade europeia convive melhor em sociedade do que a nossa nós somos individualistas a gente leva isso pro jogo greve de caminhoneiro primeira coisa que todo mundo fez foi abastecer o seu carro pandemia primeira coisa que todo mundo fez foi comprar papel higiene comprar aquilo pra sua casa se o pênalti é pro meu time é pênalti se é pro outro time o juiz é ladrão porque prejudicou o meu time a gente é muito individualista a gente não consegue ter a percepção da coletividade e o jogo ele é coletivo e ele tem 90 minutos se eu atacar com 11 e o adversário defender com 8 se ele atacar com 6 e eu defender com 11 em 90 minutos não vai ter uma hora que tu vai ganhar me parece que a maior probabilidade ela tá na coletividade a coletividade ela permite hoje a geração de espaços pro jogador mais habilidoso ainda encarar no mano a mano porque se eu não fizer uma amplitude toda vez que a bola balançar pra um lado o adversário vai tá todo compactado desse lado e como é que alguém vai driblar se eu driblo um já tem o outro mas se o time que tá com posse de bola gera o conceito da amplitude quando ela bater do lado ainda vai tá no mano a mano então a organização coletiva ajuda o talento individual mas a gente não quer acreditar sim a gente quer acreditar que o que serviu no futebol pra gente ser campeão ainda vai servir pro futuro embora quem fala isso não vai numa central telefônica ligar liga de um iPhone quem fala que tem saudade do futebol antigo não entra no carro e liga um toca-fita liga um Bluetooth o mundo anda pra frente por que que no futebol não daria? essa resposta é boa ô Cícero vocês não viveram só coisas boas vocês viveram algumas ah crises não mas turbulências e turbulência também fala em avião o Palmeiras em algum dado momento foi muito criticado pela própria torcida que não contratou e contratou um avião como é que foi ter passado por essa turbulência que eu acho que foi uma das poucas vezes que vocês tiveram tempos mais nebulosos cara assim a gente só faz voo fretado há muito tempo né eu acho que existe poucas equipes do futebol brasileiro que conseguem fazer isso só que a gente não conseguia mesmo sendo fretado customizar o horário que a gente queria então a gente precisa ir pra Fortaleza a gente liga lá nas três grandes companhias aéreas a gente precisa chegar no hotel lá em Fortaleza às 19 horas que é o horário do jantar pra isso a gente tem que pousar às 18h30 pra isso a gente tem que sair de São Paulo às 15h30 não não consigo só posso te largar uma aeronave aí às 17h então isso te atrapalha no teu planejamento de preparação pro jogo ó eu quero servir tal comida não não dá é só isso ó eu preciso que os meus jogadores tenham três poltronas bah não consigo customizar dessa forma enfim várias coisas agora a gente faz tudo assim agora a gente escolhe o horário a gente escolhe a comida a gente já começa a recuperação de um jogo visando o próximo dentro da aeronave tudo se tornou mais fácil o despacho do material tudo se tornou mais fácil as críticas em relação a isso eu não as entendo e eu não posso as comentá-la é impossível é impossível pra mim não conceber que um time em alto nível hoje não queira fazer a sua logística da melhor forma então eu não consigo comentar algo diferente disso não consigo se você for viajar aqui agora tu vai escolher a tua melhor viagem possível imagina pra você organizar um time de futebol e hoje nós podemos então pra mim não existe não pensar isso quantas contratações é que não contratou bom o avião acho que tu respondeu é inacreditável alguém reclamar eu também acho eu penso assim eu tenho um orgulho muito grande se o avião é qualquer um time brasileiro eu queria ter incrível contratações acho que a crítica só um parêntese acho que a crítica não é de ter um avião é de substituir comprei um avião em vez de comprar dois meia esquerda alguma coisa assim mas o avião ele não é do Palmeiras ele é particular da presidente Leila Pereira ele não é do Palmeiras ela é da presidente ela que cede o avião no Palmeiras então o momento que ela deixar de ser presidente pode ser que o Palmeiras deixe de ter essa comodidade exclusiva pode ser quanto às contratações se nós temos quatro objetivos que é sermos competitivos e estamos sendo objetivos financeiros de respeitar o limite financeiro talvez aí você entenda às vezes alguma não contratação formação talvez você entenda aí alguma não contratação por que você vai contratar se você já tem em casa e o objetivo de imagem não entraria aqui mas se você tem claro seus objetivos e você consegue se manter competitivo você consegue financeiramente não dar o passo maior que a perna e acima de tudo consegue lançar jogos que você quer ser formador isso te responde um pouco na minha opinião essa questão da contratação ela mais te distancia da estabilidade do que te aproxima porque contratar 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 cara você contrata um cara de um milhão um salário de um milhão e entrega pra ele um voo que ele vai viajar às quatro da manhã um voo que ele não vai poder botar uma bota de recovery então pro próximo jogo ele não vai se recuperar você entrega pra ele que ele não tem no CT um bom quarto ele tem que terminar o treino ele tem que ir pra dentro de um ônibus esperar o cara que vai fazer gelo o cara que vai treinar falta o cara que vai dar entrevista pra daí sair todo mundo pro hotel você entrega pra esse cara um gramado esburacado ele não vai te devolver um milhão ele vai te devolver novecentos oitocentos setecentos seiscentos a contratação ela é um grande assunto principalmente no período de final de ano aonde rende a imprensa e a torcida o prazer de estar falando de estar comunicando muitos grandes clubes brasileiros são endividados em decorrência de contratação 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 alguns precisaram vir a saf em decorrência de contratação 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 e o Palmeiras já se perpetuou nos últimos anos com elencos enxutos o Palmeiras é campeão em 2018 do campeonato brasileiro Filipão de treinador 28 jogadores no elenco em 2022 o Palmeiras é campeão brasileiro com o Abel Ferreira 28 jogadores no elenco aí em 23 parecia que não ia ser campeão olha o elenco curto é o elenco curto o elenco de 28 jogadores foi campeão brasileiro pra você ter só 28 jogadores você tem que ter não pode abrir mão área de saúde top pra machucar pouco recuperar rápido categoria de base top ah vai ter um jogo difícil da Libertadores eu vou ter que jogar com o time reserva se você tem 28 e tira 11 só sobra 17 faltam 6 pra completar os 23 de um jogo base a base tem que ser forte a logística tem que ser excelente pra você caminhar esse calendário do futebol brasileiro com 28 jogadores e os jogadores tem que ter características polivalentes tem que jogar em mais de uma função não necessariamente a posição mas tem que fazer mais de uma função isso nós já preparamos os nossos jovens o Gabriel Menino ele é volante ele é convocado da seleção brasileira como lateral direito como bem falamos do Henrique ele joga na extrema ele joga lá dentro o Joe Joe joga aqui dentro e joga por fora o Vanderland joga nas duas linhas o Naves joga de zagueiro joga de volante se você for olhar o Scarpa e o Mike são assim se você for o Scarpa ele veio jogou nas duas extremas jogou no meio jogou em duas linhas lateral o Rocha o Mike são assim o Piqueires é assim o Zé Rafael pode jogar em mais de uma característica polivalente então eu entendo e respeito a conversa da contratação mas te reitero quem está lá no dia a dia e ajudou a formatar conceitos ajudou a formatar valores e ideias ter 28 jogadores acreditar no futebol total acreditar nos conceitos modernos acreditar nos processos de formação do teu time tudo bem a crítica vem bate aqui e vai embora tem que ser assim né tem que ser assim e aí toda vez que houver uma instabilidade num time de futebol é normal que o externo fale porque tem dois futebóis do Dagard o futebol da torcida e da imprensa aonde não existe erro de contratação não tem erro de escalação não tem erro de substituição durante o jogo na realidade a gente nunca perde e tem esse aqui desse outro lado da cadeira que é a vida real onde você toma a decisão aqui você ganha perde e empata eu acho que a gente avalia a capacidade dos profissionais por aquilo que a gente falou aqui no início da conversa se ele tem muito mais vitória ou se ele tem muito mais derrota é o Cícero tem muito mais vitória o Palmeiras então mas sabe eu perguntei isso porque acho que a estabilidade a instabilidade se deu na na perda ali pro São Paulo na Copa do Brasil e onde a torcida de fato ficou revoltada assim até mais que a Libertadores eu acho assim porque por ter sido sei lá por um rival e tal e muito da figura da Leila né era assim a coisa acho que torcida organizada organizada também se é um tipo de de rivalidade com ela e tal e aí isso ficou mais latente e eu nunca tinha visto a torcida do Palmeiras nesses últimos anos tão revoltada então por isso que eu te perguntei a respeito de crise ou de instabilidade é a gente quando é eliminado numa Copa do Brasil pelo CRB dentro do Allianz Parque o que que a maioria dos clubes brasileiros faria tiraria o treinador o Palmeiras quando ele perde como mandante um título de Recopa Sul-Americana por Defensa e Justiça o que que a maioria dos clubes teria feito dispensado o treinador os muros foram pichados acorda Gabel papapá é normal não só no clube que eu trabalho atualmente como nos outros quatro que eu já trabalhei em todos do futebol brasileiro os momentos de instabilidade eles geram a oportunidade de torcida de imprensa fazerem as suas manifestações assertivas é normal cabe a nós que estamos internamente ou ouvirmos o estero ou seguirmos baseado nas convicções baseado naquilo que nos trouxe até aqui e o Palmeiras tem se perpetuado por ouvir o que está lá dentro ô Cícero eu li o livro do Abel tu deve ter lido e tu deve ter bom tu convive com o livro do Abel tu convive com o Abel como é o nome dos outros auxiliares Vitor Castanheira João Martins Carlos Martinho e Thiago Costa o Vitor Castanheira é o que às vezes também assume quando ele é expulso ou ele vai para o banco tchê que loucura esse cara ele é muito primeiro como é que o Palmeiras acha ele eu me lembro mais ou menos ele vem depois de um sai Wanderlei do Luxemburgo entra o Cebola o Cebola fica um tempo não perde o Cebola entrega o Palmeiras invicto ao Abel mas o Abel era um treinador um tanto quanto desconhecido inclusive na Europa o Cebola entrega com cinco vitórias todas com três gols é cebolismo o Cebola a torcida do Palmeiras adora ele nível de transição assim altíssimo um abraço ao Andrei Lopes que muito enfrentei na Várzea em Porto Alegre quando jogava no seu time contra o meu o processo de análise de mercado já tinha esse mapeamento também com uma lista larga de nomes de treinadores não faz parte do processo de mercado muito mas é curioso é mas faz parte e o executivo Anderson Barros mergulha como a gente faz nos jogadores naqueles nomes sombras e depois desse mergulho divide um pouco a informação do departamento de futebol e a decisão ela é tomada baseada no treinador que além de acreditar nos conceitos modernos de futebol total tem mais duas características importantes no nosso perfil a integração científica nós somos um clube muito moderno com muitos dados para entregar o treinador muitos números então estar integrado com eles é necessário e o perfil formador o Abel ele inicia a sua carreira na formação do Braga e do esporte então ele tem esse trabalho de base presente na construção inicial de carreira dele e agregando esses quatro fatores futebol total conceitos modernos integração científica e valorização da base trazemos ele para essa parceria que já está bem exitosa graças a Deus ele vai sai volta esse bicho é inferno esse treinador é foda que cara é uma intensidade muito bacana no dia a dia característica de trabalho que me chamam muito a atenção desde o primeiro dia sempre os treinos são 11 contra 11 sempre não há limitação de toque então desde o dia 6 de novembro de 2020 nunca teve um dois toques no trabalho nunca teve uma limitação de toque não existe time titular em treino todo mundo tem que estar preparado sempre então às vezes jogam dois zagueiros titulares às vezes jogam o lado esquerdo titular num time entendeu não tem um time titular e a obstinação em fazer com que os conceitos aconteçam de você não pensar só na tua relação com a bola mas de você pensar na tua relação com o jogo então essas são características que você vê se repetir como forma de metodologia o cara que não acredita que você tenha que limitar o número de toques do jogador o cara que não acredita que você tem que trabalhar um time titular e que sim todos tem que estar pronto ninguém trabalha fora todo mundo trabalha dentro se tiver os 28 à disposição os 28 estão ali revezando de uma forma mágica o cara que sempre trabalha 11 contra 11 ou seja ele sempre trabalha algo relacionado ao jogo e o cara que exige o máximo de todos e principalmente no entendimento dos conceitos de profundidade de amplitude por que que eles são importantes e quais os movimentos ou posicionamentos que eu tenho que ter pra obedecer então é é muito difícil você atingir essa plenitude que ele tem assim de comando de treino e essa é a obediação anual de ganhar cara fora esse perfil psicológico e sabe que conversando assim com os principais jogadores alguns agora querem ser até treinadores eles começam a compreender o jogo não é só jogar o jogo eles compreendem o jogo olha se eu ficar aqui abrindo eu vou gerar uma dúvida no meu adversário então eu não sei se eu vou continuar jogando lá pelo outro lado onde a bola tá ou se ela vai chegar em mim porque o que vai decidir isso é a movimentação do meu adversário cara quando o jogador consegue ter esse nível de compreensão do jogo que um simples posicionamento pode desencadear em duas opções sim que normalmente quem tem a posse de bola acha vou fazer essa jogada começar pelo lado direito mas vai ter um adversário né não me impressiona também com o que vocês fazem também assim a a frieza sabe um exemplo assim eu lembro acho que no campeonato paulista o Palmeiras apanha acho que é de São Paulo toma uma não desculpa perde por água santa acho mas pro São Paulo também não os últimos dois paulistas o de 2022 a gente perde o jogo de ida da final por 3x1 pro São Paulo no Morumbi e recupera de 4x0 a volta e agora em 23 a gente perde o jogo de ida do Água Santa de 2x1 e também vence por 4x0 o jogo de volta e Duda tanto o jogo contra o São Paulo quanto o Água Santa foi a única derrota em 22 e em 23 em casa não a única derrota do campeonato passamos o campeonato invicto perdemos só o jogo de ida da final tanto em 22 quanto em 23 a frieza com que o Palmeiras trata o jogo é impressionante agora em 23 o Grêmio ganha do Palmeiras na arena eu lembro que foi muito difícil foi um jogo dificílimo foi 1x0 o gol do João Pedro de esquerda ainda por cima um gol só que cara o Hendrik teve chance todos os jogadores do Palmeiras uma cabeçada incrível acho que do Rafael Veiga dentro da área mas assim quem estava vendo o jogo parecia muito que a qualquer momento o Palmeiras viraria o jogo tamanha tranquilidade que o Palmeiras tem não foi só contra o Grêmio essa é uma característica de vocês é uma coisa que eu queria só te dizer que tu sabe acho que o jogo do Botafogo foi antológico o jogo do Botafogo é um jogo histórico é um jogo histórico se tem um jogo que sintetiza essa frieza exatamente e também neste campeonato nós fomos o time que teve o maior número de conclusões é o time que se faz mais presente na área adversária com rotas diferentes de ataque e jogos assim constantes e consistentes nos permitem a ter o melhor ataque do campeonato a ter o melhor saldo do campeonato e fazer algumas goleadas que foram muito importantes o saldo poderia ter sido decisivo goleadas você prefere lembrar o 1x0 aqui eu prefiro lembrar o 4x1 é verdade que o Grêmio não veio a corda bola que foi um jogo de altíssimo nível como outros que o Palmeiras fez lá eu te lembrei a vitória óbvio mas sem dúvida eu lembro e esse jogo foi um jogo que o Soares não foi lá que o Grêmio sai ganhando 1x0 a gente empata 1x1 um golaço do Bitelo cara segundo tempo é uma roda o Palmeiras mete 3x0 e assim sem fazer esforço modo Palmeiras de jogar assim com uma frieza parecia que estava impressionante a maneira com que o Palmeiras joga deixa eu tem outras passagens tuas não é só de Palmeiras que vive o Cícero e a gente estava conversando aqui e tu me deu umas ideias muito boas né e tu passou pelo Grêmio que foi teu é o teu clube formador dá pra dizer assim o Grêmio eu diria que o meu clube formador é o Pinheiros né de Itacoari porque são 17 anos sim e lá você fazer o meu último ano em 2005 existiam 8 funcionários e a gente tinha 12 mil reais pra fazer a coisa acontecer eu me lembro bem desses números então a dificuldade te forma então pra mim o meu clube formador é o Pinheiros de Itacoari a escola de futebol Pinheiros Dutra é lá onde realmente eu criei as minhas ideias e as necessidades me transformaram no profissional que eu virei porque no Grêmio a gente estava conversando e tem vários assuntos legais tem alguns que eu que eu queria abordar tem uns bem até bem né complicados entre aspas acho que o entre o Max Lopes e o Eli Carlos na Libertadores é um caso bem bem sério mas eu acho que tem um muito legal aqui curioso bom tu esteve no Grêmio de que época que época vamos pontuar dessa forma por causa desse trabalho da Pinheiros Dutra um trabalho de excelência no interior do estado a categoria de base do Grêmio através do Rodrigo Caetano me faz um convite pra vir ser supervisor do sub-15 do Grêmio em 2006 então eu faço o ano de 2006 como supervisor do sub-15 e um cara que fica ajudando todas as outras categorias fazer de tudo em 2007 eu assumo a condição de supervisor da equipe principal e assim eu fico até a metade de 2009 quando então eu viro diretor executivo do Grêmio o segundo semestre de 9 todo ano de 10 e o primeiro semestre de 11 essa é a minha trajetória são quase 6 anos de Grêmio que eu tenho muito orgulho de lembrar e que foi o grande primeiro clube que eu trabalhei porque tem dentre as coisas que a gente colocou tu foi o primeiro cara a trazer o Douglas a tua gestão entre aspas uma transação complicadíssima porque o Douglas tinha sido vendido pelo Corinthians Awaz do Emirados Árabes meio ano antes e o Douglas pro Awaz representaria a primeira venda da sua história e a gente traz ele por 3,5 de dólares parcelados em 10 vezes a gente precisou deixar o André que era um dos agentes dele por quase um mês lá no Emirados batalhando pela operação convençando o clube de que essa era a possibilidade que a gente tinha de trazer o Douglas e graças a Deus ele chega o Grêmio constrói ao longo da sua caminhada principalmente no ataque que tinha Jonas e Borges muita inteligência cognitiva pra se achar nos espaços e o Douglas é um cara muito gostoso de conviver muito então essa foi uma operação muito exitosa eu fico muito feliz que a gente participou dela e conseguiu concluir ela de uma forma bacana esse ataque me lembra um dos jogos mais incríveis que eu vi no Olímpico que foi em Santos e Grêmio da Copa do Brasil cara uma virada absurda no jogo 2x0 primeiro tempo o professor Silas ele faz os ajustes necessários com 23 do segundo tempo tava 4x2 pro Grêmio exato e a gente tomou um gol ali no finalzinho que nos tira a Copa do Brasil por causa desse gol deu um sentimento ruim quando eu tomei aquele gol ali mas enfim foi uma noite épica eu me lembro que eu saí pra jantar com o Silas a gente entrou numa churrascaria só gremista todo mundo aplaudiu de pé porque ali o Grêmio foi muito grêmio aquela noite foi muito foda aquele jogo foi muito grêmio aquela noite foi muito grande aquele lá foi muito legal tu participou do participou tu tava na época que o Mário Fernandes tava no Grêmio sim toda cara o Mário Fernandes veio um reels muito engraçado que o Mário Fernandes é o jogador mais controverso que tem então tipo assim ele ele é convocado pra seleção e some ele ele passou um tempão no Grêmio e quando ele retorna ele não vai pro Grêmio ele vai pro Inter ele passou lá na Rússia no CSK ele falou ah eu saio do Inter eu vou voltar pra Rússia ele vai pro Zenit tipo assim ele é um cara extremamente controverso tu nunca sabe a decisão que o Mário vai tomar é o que que aconteceu com o Mário Fernandes naquele episódio do sumiço dele o departamento profissional era 100% integrado com a base né naquele momento de Grêmio ali e o projeto do Mário até pelo valor que a gente teria que investir pra trazer ele de São Caetano concorrendo com os grandes clubes paulistas ele não se justificaria se não fosse um jogador pra fazer a transição e quando ele vem Duda ainda pro Sub-20 a gente busca e identifica um parceiro econômico que nos ajuda na operação e comporta ele no Sub-20 pra projetar a transição nos próximos meses eu me lembro eu chegando num sábado à tarde no Hotel De Ville pra concentração de algum jogo que teria no domingo e a coordenação da base assim olha tem um jogador nosso aí que sumiu como assim um jogador que sumiu não é não achamos mais as coisas dele não sei não sei cadê ele quem é ele é o Mário Mário Fernandes aqui do Sub-20 nós arrumamos parceiro fizemos investimento era alguma coisa na ordem de um milhão mais ou menos que a gente trouxe lá do São Caetano na época você podia ter parceiros de direito econômico hoje a FIFA nem perde a participação terceiros e aí a gente começa a ligar ele não atende liga pro Machado Machado também já não tá sabendo de nada pô cara aí tem uma hora que você aciona a polícia e é ruim porque você tá lá focado no jogo que teria domingo e você tá com um monte de informação e a família do cara já preocupado pô pegaram a imagem lá na rodoviária se eu não me engano de Florianópolis é ele tava ele tinha sido de ônibus acho o cara resolveu ser mochileiro nós fizemos esse investimento todo né mas a gente conseguiu ter uma conversa eu tenho um carinho absurdo pelo Mário eu acho que eu consegui entrar no mundo do Mário e o Mário eu sei que era recíproco isso né e a gente consegue convencer ele de voltar e a transição ela é muito mais rápida do que a gente imaginaria e eu acho que tudo é tão rápido na carreira dele que talvez ele não tenha tido esse suporte psicológico suficiente naquele momento mas que carreira bonita né não ele jogou a Copa do Mundo né pela pela Rússia tipo é realmente ele é é diferente a parada mas quando ele é convocado a seleção e também não 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 aparece isso também naquele momento eu tinha saído do Grêmio e o Machado me liga e diz assim eu tô precisando que você converse com o Mário só tu entrou no mundo do Mário aí o que que tá havendo ah pô o Mário foi lá teve a convocação da seleção só com jogadores que jogam no Brasil super clássico das Américas alguns se apresentaram naquele negócio lá da cadeira nesse jogo e os outros saíram no outro e o Mário tá naquela barca e isso aí parece que tá atrapalhando ele enfim não consegui localizar o Mário eu trabalhava já no Esporte Recife ah você tava no Esporte mas eu me lembro do Jorge Machado eu precisava de ti aqui porque o Mário teve momento teve um momento teve um determinado jogo ali que ele tava com dúvida até de embarcar com a delegação do Grêmio por que cara? ah por alguns motivos peculiares ali do dia a dia e a partir do momento que você entende ele ele percebe que alguém tá dando atenção pro ser humano não só com o jogador de futebol era a base familiar que mexia com ele? tudo no primeiro momento ele vive um mundo dele ele não incomoda ninguém ele não atrapalha ninguém mas você entrar naquele mundo você tem um pouquinho mas ele tem algum tipo de traço de autismo? não, não, não eu é que classifico ah tá, tá, tá só que exatamente esse autismo do bem faz ele jogar o que ele joga o Douglas também é assim cara ele tem o mundo dele eu me lembro você falou do jogo de ida da semifinal da Copa do Brasil de 2010 o jogo de volta a gente infelizmente tomou um gol os 16 segundos do tempo do Ganso um gol que já daria a classificação ao Santos o jogo se encaminha pro final 3 a 1 então o Santos tá classificando 48 do segundo tempo o Vitor dá um balão a bola sai um pouco errada então a bola sairia lá na linha lateral qualquer ser humano normal entraria de cabeça pra jogar a bola pra dentro do campo cara o Douglas ele dá um pique ele consegue dominar a bola com a parte superior do pé não sei como vira pro campo e propõe jogo e o Mário da maneira dele o Douglas da maneira dele eles dominam a situação e eles são jogadores de alto nível justamente por isso porque o cognitivo deles pensa tantas possibilidades tá muito na frente tantas possibilidades que quando a jogada acontece eles tem a solução seja de uma forma seja de outra o que aconteceu com o Tcheco no Barradão? é uma das histórias mais emocionantes que eu peguei no Grêmio o Brasileiro de 2008 a gente caminha a maior parte do tempo dele na liderança do campeonato e faltando 4 ou 5 rodadas o São Paulo nos passa e esse jogo que o São Paulo nos passa a gente joga no Barradão contra o Vitória foi essa rodada a gente sai ganhando faz um primeiro tempo de alto nível depois o Vitória vira o jogo o jogo se eu não me engano terminou 4x2 pro Vitória e quando o São Paulo passa na frente em 2008 já tendo sido campeão em 2006 e em 2007 e analisando o resto da tabela a gente sabia que as coisas não seriam fáceis até o fim pra você retomar até porque nós também tínhamos um elenco era um elenco em formação nós tínhamos 5 jovens das categorias de base Felipe Maccioni na lateral direita o Hélder o Pico na esquerda Léo na zaga Magrão Rafael Carioca nós tínhamos 2 caras vindo do Paulista de Jundiaí que nem divisão direito tinha no cenário nacional naquele momento que era o Vítor e o Hever e a eles você incorporou mais 4 jogadores de mercado mesmo e a gente caminhou o mais longe possível Souza Tcheco um pedaço Souza um pedaço Tcheco é eles revezavam de meia aí você tinha o Pereirão e você tinha lá no ataque o Peré e o Marcel e o Marcel isso aí esse era o time do Grêmio de 2008 então acabou o jogo no Barradão São Paulo passa na frente todo um cenário muito triste eu entro no vestiário o Tcheco tá sentado no canto com o uniforme acabou a reza ele veio na reza acabou a reza ele sentou de novo eu olhei as coisas iam se ajeitando ali no vestiário eu fui pro ônibus sei lá 45, 50 minutos depois e cara uma hora depois o supervisor entra no ônibus e diz assim Cícero o Tcheco ainda tá lá do mesmo jeito o que eu faço? aí eu desci do ônibus eu entrei no vestiário quem já tinha que fazer o doping já fez quem tinha que dar entrevista já deu a rouparia tava pronta só tava esperando ele e ele de cabeça baixa sentado no mesmo lugar eu paro na frente dele sacudo a cabeça assim ô Tcheco nós temos que ir embora cara eu acho que ele não ouviu nada que eu falei nada mas ele levantou a cabeça e me falou assim Cícero você ainda vai ser campeão brasileiro eu não vou ser mais e começou a chorar e eu me emociono toda vez e aí a gente se abraçou cara mesmo sabendo que ainda dava pra buscar que a gente teria a predisposição ao mesmo tempo a gente sabia que a sinalização daquele jogo e daquele momento e da gordura que a gente perdeu era ruim e cara eu aprendi muito com ele nesse momento porque se você não sente muito a derrota você se habitua a perder então você tem que saborear até a derrota pra não querer mais sentir esse gosto aquele negócio do perfil competitivo quer um cara mais sanguíneo do que ele esse episódio ele me ajudou muito como profissional e por coincidências da vida em 2016 pela primeira vez eu fui campeão brasileiro em 2016 oito anos depois cara o Tcheco tava namorando uma palmeirense e ele me ligou até hoje até hoje ele me ligou e disse assim eu não falei que você ia ser campeão e eu quero ir aí ver esse jogo pô futebol nos proporciona isso né a gente toma muita corneta mas a gente é ser humano cara a gente vive o dia a dia com uma intensidade com uma entrega com uma capacidade de dedicação tão grande que poder ser amigo de um cara assim que naquele gesto ele me ensinou o quão importante é saborear o gosto amargo da derrota pra não querer mais ele foi um momento muito importante da minha vida e da minha carreira ô Cícero é tu já descobriu porque nós perdemos em 2008 eu acho que no mês de setembro quando a gente perdeu o William Agrão a gente se o time que eu te citei já tinha cinco jovens da base dois captados no mercado de uma forma com valores muito abaixo a gente não tinha um estofo muito grande pra seguir em alto nível de competitividade o Grêmio foi remontado em 2006 vindo da batalha foi remontado em 2007 remontado em 2008 você ficar acertando ano após ano então eu acho que o vice campeonato brasileiro foi o máximo que a gente conseguiu chegar e eu fico muito com o que a torcida fez no último jogo no antigo Olímpico ela aplaudiu o time ela entendeu que a gente foi no limite talvez mais um pouco quando você acredita que dá e perde no fim é frustrante mas se fizermos uma análise geral o time que já era bicampeão brasileiro e estava bem consolidado teve na reta final como o Palmeiras teve agora em 2023 a capacidade de dar o sprint pela leitura que fez da competição eu ouço muita coisa eu acho que teve eleição a eleição entrou no vestiário não não entrou os profissionais não entrou no vestiário se alguém quiser falar o Souza o Souzinha deu uma se alguém quiser falar mas eu não o Souza reputou mais ao Celso Rotti algumas escolhas erradas do que a eleição eu digo isso no mês de setembro a gente perde o Willian Magrão e a gente não o Willian fez um campeonato o Willian Magrão e o Rafael Carioca é ele se destacou para quem estávamos não mas era o primeiro ano que eles estavam se consolidando como titular e se você juntar com o Léo que também era o primeiro ano com o Helder com o Pico é o Grêmio jogava num 3-5-2 3-5-2 era Léo Pereira e Hever esse que é o tipo que tu falou é que acho que é depois de muito tempo o Grêmio volta tem um 3-5-2 bem clássico e era eu lembro que a gente falava que era 3 torres gêmeas assim né era o Léo Pereira e Hever tudo grandão o Léo surgindo e o Léo fez uma carreira forte jogos antológicos pô eu me lembro de um set no Figueirense Figueirense lá em Florianópolis que era o Reinaldo e o Pereira dele fazer gol é uma goleada se eu não me engano contra o Atlético lá no Mineirão foi um campeonato é bom de saborear até essas últimas rodadas e aí esse sabor final aí dessa história do Tcheco é o que fica porque realmente teve muito próximo e a gente não foi competente o suficiente pra segurar é embora tu não estivesse no Grêmio já no Palmeiras uma pergunta que eu sempre quis fazer pra ti que eu acho que é importante que tem um boato que eu nunca sei se é verdade ou não e eu quero desmentir esse boato atenção cortes que vão fazer em algum momento o Jean-Pierre foi oferecido ao Palmeiras por troca de Rafael Veiga Rony e etc tem uma história legal vou te responder e vou te contar uma história legal depois a gente se presta muito a trabalhar para os agentes sem saber muitas vezes quando um jogador é preterido num clube e eu me lembro que naquele momento não só Jean-Pierre mas tinha mais jogador sendo preterido os agentes vão ao mercado para fazer buscas para tentar propostas para trazer para o clube de origem e a partir dali o que vai na cabeça deles e com quem eles dividem isso não é responsabilidade do clube meu amigo e aí você tem que ficar respondendo não não teve isso pô eu me lembro o goleiro Ivan da Ponte Preta foi a mesma coisa é verdade que ofereceu tanto e tem que trocar por tanto e tanto e tanto não não teve agora eu quero te contar não teve agora eu quero te contar uma brincadeira em 2010 me liga um dirigente do Atlético Paranaense e ele me diz assim ó tô pensando em fazer uma troca aqui porque eu sei que vocês queriam eu não vou dizer o nome do jogador lá que o Grêmio teria né sondado eu queria trocar ele pelo Douglas em 2010 e aí eu falei pra esse dirigente assim você quer trocar esse jogador seu aí pelo Douglas não acho justo acho que você tem que levar o Vítor e o Jonas junto aí ele falou assim você tá brincando eu tô brincando mas quem começou a brincar foi você né é tipo isso é tipo isso e a gente tem que ficar respondendo então em momento algum diretoria de Grêmio e de Palmeiras fizeram assim ó vem mas era só o Jean-Pierre cara eu não me lembro exatamente mas assim vazou pra nós mandar Rony quem mais Vezone Gustavo Scarpa sabe eram umas coisas assim eu sei que eu tenho certeza que isso nunca aconteceu mas eu acho legal entre aspas desmentir isso importante e mais do que isso o que eu tô dizendo a gente sem querer muitas vezes se presta ao trabalho dos agentes que vão nos clubes de origem ó tá vendo tem interesse e aí tem que ter renovação de contrato tem que ter ampliação de vínculo tem que ter aumento de salário porque às vezes falta a estrutura e o suporte ao clube de origem pra sustentar isso né então não não teve o Cícero é pelo jeito tu é muito feliz no Palmeiras mas não é eterno no clube é muito raro essa posição ser eterna no clube tu aceitaria um outro desafio como é que é como é que tu pensa tua carreira de futuro porque como eu te falei no meio da nossa conversa cara vocês não se acomodam é impressionante mas às vezes trocar de ar não é legal ô Duda se você tivesse a minha posição chegasse no teu presidente e falasse assim vamos fazer esse clube girar formador e pra isso vamos trazer um baiano pra coordenar a base e o teu presidente cesse vamos presidente segura toda a obra que o senhor quer fazer aí vamos fazer um centro de treinamento como tem que ser feito vamos fazer os quartos aqui individuais e vamos fazer uma academia que possa abrigar não só os aparelhos de musculação mas aparelhos de prevenção vamos incutir aqui alguns processos de área de saúde e ele te dissesse vamos vamos trazer aqui pela primeira vez ao clube o cargo de coordenador científico e fazer com que ele faça uma integração entre fisioterapia preparação física fisiologia nutrição e ele te dissesse vamos presidente vamos implantar aqui nesse clube um osteopata vamos botar um podólogo pra cuidar do pessoal vamos contratar uma neurocientista porque o futebol cada vez nos exige mais e ele dissesse vamos ou se você chegasse agora no fim de 2023 ele dissesse presidente vamos implantar o primeiro centro de dados do futebol brasileiro vamos nós mesmos gerar os nossos dados em vez de comprar ferramentas externas e esse teu presidente te dissesse vamos você seria feliz lá você precisaria vislumbrar alguma outra coisa fora porque é lá é lá nesse clube verde branco lá de São Paulo que a gente tem a liberdade pra cada ano tá incutindo mais ferramentas e mais elementos em busca do futebol total do futebol de conceitos completamente integrado cientificamente e valorizando um trabalho de base eu tenho muito orgulho disso até quando vai ser não sei futebol não é eterno mas é um ambiente que nos propicia aos profissionais colocarmos em prática muito daquilo que a gente acredita e nesse sentido o que que falta ser aplicado dentro do Palmeiras na tua visão de negócio eu acho que a cada ano a gente vem se recriando e se reinventando eu não sei ainda o que que vai surgir a ciência de dados que eu acabei de citar hoje existem ferramentas que você compra o teu treinador quer saber quanto tempo você gasta pra recuperar a poste de bola quando perde aí você tem que comprar alguma ferramenta aí chega um outro treinador e diz assim eu quero saber quantas vezes o meu time agride a última linha do adversário quantas vezes a gente ataca a profundidade com bola e sem bola aí aquela ferramenta que você comprou não tem esse dado mas a outra tem cara agora nós vamos gerar o nosso dado então isso vai trazer muito mais lógica a avaliação de mercado avaliação de adversários e a nossa avaliação de jogos e treinos vai estar tudo customizado pela gente o que mais que vai ser necessário pra ajudar na preparação dos jogadores pra ajudar na preparação e no trabalho da comissão técnica eu não sei o que vai ser criado mas eu tô com a mente aberta por isso que eu falo eu preciso evoluir eu preciso aprender e esse clube lá é de vanguarda ele nos possibilita essa atenção ao mercado e a introdução de novas ferramentas e processos incrível olha quem pegou esse podcast esse assado por inteiro deve estar com uma inveja dos palmeirense que eu vou te dizer eu sou gremista e fico impressionado assim com toda a vida eu já fui lá já me permitiu visitar e cada vez que eu converso assim contigo é alguma coisa nova e é um título novo o Palmeiras tá sempre de fato se reinventando mesmo a gente fala pouco de gestão a gente fala só de contratação de escalação de polêmica a gente fica nisso a gente fica remoendo isso os profissionais de comissão técnica vou te falar assim os gestores eu vejo alguns passando aqui pela dupla cara como é que eles vão implantar processos se eles ficam aqui sete, oito meses e a eles é atribuído contratação como clube como gestor o cara não consegue fazer mas tu acha que a imprensa gaúcha ela prejudica esse andamento? eu não sei se a imprensa é gaúcha eu acho que o Grêmio e o Inter eles são clubes que tem grandes conquistas conquistas mundiais conquistas da América mas me dá a impressão que em algum momento em alguns anos só um vencer o outro já é o suficiente e talvez esse seja o limite e ele é um limite muito mais emocional de você ter pessoas que amam o clube dirigindo o clube e se vence o outro já tá bom quando na realidade pra você vencer campeonato você tem que vencer outros clubes também então talvez o nosso limite ele não seja financeiro ele não seja geográfico ele seja de uma mentalidade que precisa passar as fronteiras do Rio Grande e eu não vou atribuir a imprensa a isso não posso atribuir a imprensa a isso não, a minha atribuição da imprensa era muito mais no sentido de cobrança excessiva que já ouvi muita gente reclamar da da cobrança excessiva aos profissionais que 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 faz o futebol do Rio Grande do Sul seja o presidente seja o executivo dos jogadores trabalhei no Grêmio no Criciúma que dentro do estado de Santa Catarina é um clube extremamente tradicional no esporte clube do Recife que é um clube dentro do estado de Pernambuco gigantesco trabalhei no Bahia e no Palmeiras nas cinco chegadas eu ouvi assim olha aqui a torcida é braba a torcida é exigente nos cinco eu ouvi assim aqui a imprensa não tem dó nem piedade ela pega pesado nos cinco eu ouvi assim aqui a federação é contra nós nos cinco eu ouvi assim aqui a arbitragem é contra nós nos cinco eu ouvi assim aqui a noite é violenta o jogador vem pra cá ele acha mulherada e coisa e tal sabe como eu ouço isso em todos os lugares onde eu vou na realidade eu acho que isso são muletas que as pessoas encontram pra se apoiarem já projetando um sucesso então eu não acredito nisso eu não acredito que a imprensa através da sua crítica ela vai impedir o sucesso de alguém o que eu acho é que a imprensa no meu caso do executivo ela não avalia um trabalho de executivo ela avalia a contratação ela acha que gestor que diretor executivo é contratador e não é e não é cara tem a base tem a área de saúde tem a ciência de dados tem a análise de mercado mas tem a análise de desempenho tem a gestão humana dos jogadores jogador que tem problema jogador que tem proposta jogador que fez a transição jogador que é estrangeiro tem as vaidades tem a gestão humana do dia a dia tem o lado financeiro tem o que passar para a nossa comunicação quem é o jogador que eu quero o que fazer ação com o meu marketing como fabricar mais dinheiro é isso que eu lamento da imprensa que ela enxerga o executivo como contratador enquanto ela pensar assim os clubes vão ficar trocando muito o que eles acham que são contratadores e nunca vão ter processos implantados e quando você começa um troca para o outro troca para um vou te dar um exemplo às vezes eu ouço a imprensa falar do Gustavo Gross pô mas o Inter não revela ninguém e não ganha nada cara se você pega o cara com 11, 12, 13 anos como a gente falou você dá formação para ele o que ele pegou aqui quais os jogadores que ele pegou se ele pegou com 11, 12, 13 esses caras vão aparecer quando? 6, 7 anos daqui a 6, 7 anos é mas as pessoas não sabem não tem essa visão elas querem que o cara que chegou aqui ele capte jogadores com 18, 19 esses caras já estão empregados Duda esses caras já performaram os que são top já estão lá na seleção brasileira o Real Madrid já comprou não é o Gustavo Gross e ninguém que vai comprar então deixa ele trabalhar deixa ele ficar o tempo que ele ficou no River Plate para ver o que é formação o que realmente é trabalho é isso que eu falo a crítica ela às vezes não está respaldada pela realidade porque ela é utópica qual é o jogador que esse cara vai contratar sem ter um estofo financeiro na categoria de base onde ele está que já vai vir pré-pronto é só fazendo um milagre e os milagres até acontecem mas eles são esporádicos os processos eles são mais consistentes então o que eu falo da imprensa é que a avaliação a nossa classe dos nossos profissionais ela é muito esporádica a gente só avalia resultado quer que eu te dou outro exemplo tudo é resultado tá Duda um treinador que fica sentadinho o tempo inteiro e o time ganha pô que cara equilibrado treina bem pra caramba o time fica sentadinho no banco e o time perde esse cara é um morto não passa a alma pro time o cara que não para na beira do gramado e o time ganha esse cara é sanguíneo passa a alma o cara que não para e o time perde esse cara é louco tá deixando o time nervoso não tem nada pra passar eles estão avaliando a postura do cara ou o resultado o resultado e é só isso qualquer coisa que você vê avaliando não é aquilo que estão falando estão avaliando o resultado serve pra qualquer coisa do futebol peguei esse exemplo que pra mim ele é muito característico joga dois times reserva um que tá poupando pra Libertadores outro pra Copa do Brasil o que perde os caras vão dizer assim errou na estratégia mas a estratégia de quem ganhou era igual então não tá sendo analisada a estratégia o resultado a gente não tem capacidade de saber os porquês e quando a gente não sabe os porquês fica muito difícil você querer buscar um caminho de vitória porque você não sabe o que tem que ser feito eu não vou falar mais nada acabou o nosso tempo passa rápido passa rápido está aula de futebol aula de gestão eu só digo uma coisa é raro a gente eu receber a gente né eu e os meus ouvintes telespectadores e tudo mais receber alguém de mercado assim de executivo e tal mas a gente precisa ouvir mais vocês e vocês falam um pouco claro eu ouvi o Rui né agora nessa nessa janela mas é difícil e eu acho que é importante pra poder também dar esse espaço entendeu pra vocês pra vocês virem e conversarem então obrigado né por ter vindo aí parabéns pelo trabalho do Palmeiras principalmente né fora esses outros que tu citou também acho que a gente tem muito a aprender com essa com essa com esse profissional que é mais do que um contratador que acho que o torcedor também precisa saber disso com certeza é um paradigma ser quebrado o torcedor não sabe que vocês fazem mais né acho que todo mundo é culpado também acho que também vai um pouco uma crítica construtiva de que vocês também precisam demonstrar um pouco mais o trabalho de vocês o Duda acho que aqui é um espaço legal o Duda o meu telefone nunca um jornalista nunca manda assim qual é a política de divisão de direitos econômicos que vocês tem na categoria de base se o cara chega com 20 se o cara chega com 11 nunca todas as mensagens que eu recebo de jornalistas vocês estão trazendo fulano todas 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 se eu entrar numa rádio se eu entrar numa televisão aqui não é uma rádio uma televisão que é um podcast é o assado do Dagarb a gente falou por uma hora e meia você não me perguntou nem uma vez se a gente está contratando alguém se eu entrar numa rádio uma televisão todas as perguntas vão ser assim vocês vão trazer o fulano tal jogador interessa porque a gente fica só falando de contratação escalação e polêmica o futebol brasileiro é combalido ele urge ele tem a necessidade de uma grande revolução para a gente voltar a ser competitivo a nível mundial e para que isso ocorra a gente tem que olhar mais para frente do que para trás é isso aí Cícero Souza que currículo velho estou muito feliz meu obrigado velho de coração eu adorei velho sabe o quanto eu gostaria não é de hoje e quero assim te dizer que sou teu fã sou muito orgulhoso de ser teu amigo e ver vocês ganharem tudo tem vários caras parceiro meu lá no Palmeiras que eu fico feliz quando não é o Grêmio que seja Palmeiras sabe que esse ano até fiquei com uma dó do Botafogo mas depois que o Palmeiras meu pai palmeirense meu irmão tá bom aí fiquei com dó mas depois eles fizeram umas cagadas ali tá tudo certo o Botafogo sentiu o que eu senti em 2008 é verdade eu acho que dá vou comparar e sabe que eu acho que o comparado de 23 vai ficar mais lembrado não pela derrota do Botafogo acho que nós vamos lembrar esse comparado que passou muito mais pela arrancada fantástica do Palmeiras eu acho que tem mais mérito do que um demérito o que o Palmeiras fez foi impressionante eu acho que no momento que os outros negligenciaram a nossa consistência de jogo falou assim presente é isso aí então é errado afirmar que caiu no colo eu brinco com meu pai pai caiu no colo ele fica puto ô Duda deixa eu te fazer uma pergunta pra nós encerrar se você ganha um campeonato assim com 15 pontos na frente tá te parece que faltou alguém pra competir com você? parecer parece e se você tem 5 adversários brigando pra ser campeão e você consegue ser o campeão te parece que você foi mais competente parece parece que foi o campeonato de 2023 ele teve mais tempo de bola andando mais finalizações mais troca de passe os jogos ficaram pô o Grêmio também fez uma virada legal com o Botafogo fez um jogo de 4x4 com o Corinthians né o campeonato foi isso e nós conseguimos ganhar cara pô que orgulho de ganhar um campeonato tão difícil com tanta gente foi o campeonato mais legal dos últimos anos então pra nós foi um orgulho muito grande do vencedor ter sido o mesmo de 2022 é verdade ó vambora se inscreva se inscreva no canal deixe seu comentário cara que assado velho indiquem porque esse puta que legal velho Cícero Souza com vocês tá gente volta num próximo agora nós vamos para a praia tchau 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 Legenda Adriana Zanotto